Quem aí se lembra de Doug Yancey Funny? Ou, para os mais íntimos, Doug? Quando o assunto é nostalgia, é muito difícil não lembrar daquele garoto de 11 anos que todo episódio começava com Querido Diário Para quem não se lembra, o desenho conta a história desse menino, morador da cidade fictícia de Bluffington, que junto com seu cachorro Costelinha, participa de muitas aventuras. Algumas reais, outras frutos de sua própria imaginação. A série estreou na Nickelodeon em 1991, ficando no ar até 1994. Aqui no Brasil, diversos canais exibiram desenho, entre eles o SBT, quem aí se lembra do Cruze, a TV Cultura e a Band. A partir de 1996, o desenho passou para a Disney, que produziu novos episódios até 1999. Ao todo, a série possui 7 temporadas e 117 episódios. Com tantas histórias assim, o que não faltam são fatos pouco conhecidos sobre o desenho. E eu separei alguns para te mostrar agora. O nome do criador do desenho é Jim Jenkins. Ele trabalhava na Nickelodeon antes da criação de Doug. Na época, Jim estava com dificuldades em sua vida pessoal, como uma separação complicada e problemas de saúde. No campo profissional, as coisas também não iam bem, já que não conseguia emplacar nenhuma de suas criações comercialmente. Até que através de rabiscos iniciais no caderno, nasceu Doug Funny. A primeira aparição do personagem foi no comercial de refresco. A origem está no livro Doug Got a New Pair of Shoes, algo como Doug ganhou um novo par de sapatos, que até virou um capítulo da série. A maior parte das histórias contadas por Doug Funny nos capítulos teve inspiração na biografia de Jim Jenkins. Pat Maionese, por exemplo, foi uma paixão da infância do autor. O melhor amigo do garoto, o esverdeado Skitter com seu beatbox, também veio da infância de Jim. Com uma imaginação pra lá de fértil, Doug possuía vários heróis imaginários dentro de si. Quem aí se lembra do Homem e Codorna? Pois é, talvez o mais conhecido alter ego imaginário de Doug, onde ele se fantasiava de super-herói, era uma clara referência ao Superman. A letra no peito, capa vermelha e a cueca por cima das calças. Ah, e um cinto amarrado na cabeça pra completar o look. Lembrem-se, crianças, isto não é uma brincadeira. Outros alter-egos de Doug incluem Smash Adams, que era nitidamente uma referência ao super-espião James Bond, o 007, e ainda existia Race Canyon, o explorador aventureiro que claramente foi inspirado em Indiana Jones. Doug é natural da cidade de Blutsburg, mas no começo da série ele se muda pra Bluffington, mais precisamente pra Rua Jumbo nº 21. A fase Nickelodeon contou com 52 episódios inéditos, dividido em 4 temporadas. Cada episódio tinha duas histórias de 11 minutos cada. Já na fase Disney, tivemos 65 episódios e um filme, que está disponível no Disney+. O nome do longa é Doug, o filme, e tem 1 hora e 20 minutos de duração. Um filme de novo, full-length, que só vem para vídeo. O famoso escritor inglês Shakespeare teve sua cota de influência no desenho. Mais precisamente, no nome da excêntrica irmã mais velha de Doug, Judith Judy Funny, que é inspirado em um poema de Virginia Woolf, no qual a escritora diz que caso Shakespeare tivesse uma irmã, ela se chamaria Judith. Vamos descobrir o significado real desta apresentação e oferecer a Bluffington algo que eles nunca viram antes. Estão do meu lado? Diz aí, é difícil imaginar que Doug pudesse ter outro nome a não ser... Doug. Em 2012, entretanto, o criador Jim Jinks falou em uma entrevista a Splitsider que, como o personagem era para ser bem simples, seu nome também deveria ser. No começo, eu o chamava de Brian. Era um nome genérico. Eu estava em busca de um nome neutro, bem simples. Nesse sentido, Doug também se encaixou bem na proposta. Nem tudo foram flores na história de Doug e Anse Fanny. Vocês acreditam que ele já foi acusado de racismo por estudiosos de sociologia? Isso porque, apesar do criador Jim Jinks querer normalizar o fato de que pessoas podem ter cores e formas diferentes, dentre centenas de personagens das mais coloridas entonações de pele, Doug foi escolher logo a única branquinha loira para se apaixonar. Aí nem precisa dizer que isso gerou uma bela de uma polêmica, né? Apesar da paixão que Doug sentia por sua colega de classe, Patty Maionese, tudo não passou de uma bela amizade. Pois é, isso fica claro no último episódio, quando Patty convida Doug para um encontro, deixando todos os fãs na esperança de que eles sairiam da friendzone. Porém, o autor revelou que eles nunca ficaram juntos, e existe um motivo para isso. Acontece que Patty foi inspirada em uma garota que o próprio Jim Jinks gostava na vida real, quando ele tinha a idade de Doug. Quando eles se tornaram adultos, os dois se reencontraram, mas já era tarde demais, pois sua Patty já era casada e ele já não tinha mais chance. Mesmo que você já tenha visto Doug de trás pra frente, seja no SBT, na Nickelodeon ou na internet, existe um episódio que é certo que você nunca viu. O episódio número zero, no caso o episódio piloto da animação, nunca chegou a ser de fato exibido em nenhum local, nem mesmo na Nickelodeon. E aí, curtiu esse conteúdo? Aproveita e me fala aí nos comentários qual o seu personagem favorito do desenho, sem ser o Doug, hein? Pra mais conteúdo como esse, fica ligado aqui no canal. Toda semana trago curiosidades da cultura pop e histórias que merecem ser contadas. Até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau.